Esta é a época do ano que mais caem folhas das árvores, chegou o inverno, fica todo mundo pelado, talvez seu quintal esteja assim ó, cheio de folhas secas. Verdinho, hoje você vai aprender que folha seca não é lixo, folha seca tem pelo menos 5 usos, se você souber demais, quero que deixe aqui embaixo nos comentários, combinado? Primeiro deles, folha seca é muito útil na compostagem, não importa se você mora em apartamento como eu, e nem quintal tem, é bem importante aproveitar essa época do ano que as praças, os parques estão cheios de folhas secas, para você levar um sacão, coletar isso e botar na sua composteira. Composteira sem cheiro ruim, precisa ter duas partes de matéria seca para uma parte de matéria úmida. Vamos lembrar? Matéria úmida é todo o resto da cozinha, né? Então fruta, verdura, legume, talinhos, todas as coisas de origem vegetal e também a casca do ovo. Isso tudo pode ir para a composteira, só que isso oferece para o sistema, para o processo de decomposição, oferece umidade também. Para contrabalancear esse excesso de umidade que gera líquido e cheiro ruim, você tem que a cada vez que colocar uma parte de material úmido, colocar sempre duas partes de material seco. O jeito mais fácil de introduzir material seco é folha mesmo, tá? Então se você tem cachorros, pode deixar também de bônus, vai a dica. Se você tem cachorro, deixa um morrinho de folhas secas para eles brincarem e esparramarem para você. Presta atenção, verdinho. Você precisa fazer um balanço de duas partes de matéria seca para uma parte de matéria úmida para a sua composteira não ficar fedida. Não importa se você mora em apartamento como eu, tem que sair com um sacolão, vai para as praças, para os parques, para as áreas gramadas, avisa seu vizinho, estou precisando de folha seca, vizinho, se você não faz composteira, manda sua folha seca para mim. Então vai no vizinho coletar folha seca para que você possa usar isso no seu equilíbrio, no seu balanço carbono-nitrogênio. Vou falar bem bonito agora, é o balanço carbono-nitrogênio. Folha seca, basicamente, só tem carbono e a matéria em decomposição úmida, resto de folha, fruta, verdura, casca de... Tudo que sai da cozinha que é úmido, gera muito nitrogênio para o sistema. Então você tem que acrescentar duas partes de material seco para cada uma parte de material úmido para a decomposição acontecer de forma equilibrada e a sua composteira não ficar fedida. Lembrando só, material úmido o que é? Tudo que sai da sua cozinha de origem vegetal, mais casca de ovo. E o material seco pode ser folha de jornal, serragem, cavaco de madeira, folhas secas, aparas de grama que já deram uma secadinha. Tudo isso ajuda a aumentar a relação de secos. Então, para cada pouquinho de... Se você pôs um tantinho assim de úmido, vai pôr duas vezes esse tantinho de secos. Se você pôs um tantinho assim de úmido, uma panelona de coisa úmida, vai pôr duas panelonas de coisa seca. É por isso que a gente fala que a proporção é de dois para um. Duas partes secas para cada uma parte úmida e a sua composteira vai ficar perfeita. Seu processo de decomposição, incrível. Combinado? Outro grande uso de folhas secas é como adubo. Especialmente para quem tem gramado, deixa a cachorrada pisar, bota as crianças para ficar andando na folha seca. Elas vão pouco a pouco dando uma triturada nesse material e a partir do momento que começa a chover, ele começa a se incorporar no solo, oferecendo adubo para o solo. Folha seca não é lixo, folha seca ainda tem um pouquinho de magnésio, um pouquinho de fósforo, um pouquinho de cálcio. Dependendo do tipo de folha, quanto mais dura, mais cheia de nervura ela for, mais demora para se decompor. Então melhor ainda, vai oferecer mais carbono para esse solo e ajudar a equilibrar o nitrogênio que a gente usa em abundância na adubação. Se você está acostumado a usar esteco, bocacha, o que quer que seja para adubar, já está oferecendo bastante nitrogênio, o carbono não vai ter problema nenhum, porque mais de 50% da composição das folhas secas é carbono. Ele ajuda nesse balanço no solo e melhora a biologia. Terceira função da folha seca no solo, aliás, é justamente a de ser um condicionador do solo. Ele melhora não só no aspecto físico, mas também no aspecto biológico. Ele ajuda os bichinhos do solo a trabalharem os nutrientes, a ficarem mais ativos. Então quando você coloca isso aqui no teu vaso, pode ser misturado superficialmente a terra ou por cima mesmo, você está oferecendo um pouquinho mais de macro e micronutrientes para que os bichinhos do solo sigam alimentados e eles sim possam ajudar a sua planta a crescer, entendeu? Então é um condicionador do solo, ele melhora o solo do ponto de vista físico, químico e biológico. Já por isso, até aqui, três dicas verdinho. Já merecia o seu like e você botar o sininho nesse canal maravilhoso. Então aproveita e já faz isso, combinado? Muitas árvores perdem folhas no período de frio, que é um processo que você pode olhar com mau humor, se você quiser, droga, tenho que varrer essa sujeira. Ou você pode olhar de um jeito mais generoso e entender que elas estão tirando a cobertura vegetal da parte de cima para segurar o período de frio, não gastar tanta energia com a folha e ao mesmo tempo entregando um presente para o solo. Porque ao cobrir o solo com folhas secas, quarta dica, você tem uma proteção contra geadas. Muitos verdinhos estão escrevendo, pedindo dicas para geadas e uma delas é de você manter o solo coberto com palhada, com folha seca. Isso ajuda muito a evitar danos na lavoura, na sua horta. Mantenha o solo quente, a folha ajuda a aquecer. Você já sabe, né? A gente vive falando sobre a proteção do solo e aqui eu estou indo além do uso estético ou do uso no mulching, que seria a nossa quinta dica. Mulching é uma cobertura vegetal. Vegetal. É uma maneira de você proteger o solo de diversas formas. Você diminui a evaporação da água, você aumenta a temperatura no inverno, evita que o solo fique muito gelado e no verão evita que esquente demais. Ele fica com uma temperatura média mais agradável, tanto para as plantas quanto para os bichinhos que moram ali e ajudam as plantas. Além disso, você segura mais os adubos. Quando você está oferecendo adubo, não evapora um monte de nutriente, entende? Graças a essa cobertura vegetal, você tem a adubação mantida por mais tempo. Também ajuda as plantas novas, os brotações, a ficarem suavemente sombreadas antes de saírem dessa camada de palha e aparecerem. Muita gente me pergunta isso. Essa camada de folhas secas não vai dificultar a brotação? O ideal é que essa camada seja miudinha e que tenha no máximo isso aqui de profundidade. Se você fizer uma camada muito grossa, de fato, você dificulta a germinação das sementes. Mas, por outro lado, essa camada menorzinha ajuda todos esses benefícios para o solo e ao mesmo tempo ajuda as plantinhas a se manterem suavemente sombreadas num lugar fofo que tem nutriente para elas crescerem. Então, olha só quanta coisa boa está indo para o lixo quando você chama isso aqui de sujeira. Você está perdendo uma boa maneira de equilibrar a compostagem, está perdendo adubo, especialmente para gramado, mas não só, também serve para vasos e canteiros. Você sempre usa o adubo superficialmente, tá, verdinho? Não é para misturar lá no fundo da terra. Matéria orgânica tem que ser inserida sempre superficialmente. Exatamente como acontece com a natureza, cai da árvore e fica superficialmente se decompondo, tá? Além disso, você tem um ótimo condicionador de solo. Se você tem uma terra que está bem gasta, sem nutrientes, misturar a matéria seca vai ajudar bastante a melhorar. Claro, colocar adubo também, mas a hora que você mistura bastante folha seca trituradinha, você melhora, condiciona esse solo e deixa ele em condições de te ajudar com as plantas. Além disso, ainda tem a proteção da geada e, por último, o mulching. Então, são cinco benefícios que você consegue com o que muita gente chama de sujeira e de lixo. Verdinho, a gente tem que entender os processos da natureza nos ciclos que eles têm, nos ritmos que ele tem. Nada como ver um IP florido depois, sem a folhagem a flor toda aparece. A mesma coisa acontece com a eritrina candelabro, que joga todas as folhas no chão e nessa época do ano fica com a floração parecendo fogo. É muito mais bonito sem a folha e não se preocupa, cuidando bem das suas plantas, esse pequeno momento que não deixa tão bonito esteticamente, logo passa e vai estar tudo florido. Verdinho, agora eu quero ouvir você, o que você costuma fazer com folhas secas, além desses cinco benefícios que eu dei aqui? Deixa aqui embaixo na caixa de comentários que eu quero saber. Você usa no artesanato? Você usa para fazer moldes? Para fazer carimbos na pintura, na parede? Deixa aqui embaixo que eu quero saber como é que você usa isto na jardinagem ou na sua vida. Te encontro no próximo vídeo e a festa da folha seca! Até mais!